E olha, uma loja de variedades no centro de Pereira Barreto foi furtada, viu? Hoje, no início da manhã, a ação do criminoso foi flagrada pelas câmeras de segurança e a gente tem as imagens. Manda para o ar. Nas imagens é possível ver que o vidro da porta da loja já está quebrado e uma bicicleta está caída na calçada. A ação dura poucos minutos. Na sequência, é possível ver o ladrão saindo, carregando diversos produtos. Dentro da loja, o prejuízo foi grande. Diversos aparelhos foram furtados, estilhaços de vidro ficaram espalhados por todo o estabelecimento e aparelhos eletrônicos foram danificados. O prejuízo é de cerca de R$ 6 mil. Por enquanto, ninguém foi preso.